Olá, meus amores! Meu nome é Stephanie e vocês estão no meu canal Estelha Natal. Vocês estão podendo falar muito, né? Como vocês tiraram no Instagram, né? Exatamente. Estou um pouco rouca. Mas eu vim contar novidades sobre como é que é legal pra vocês. Esse vlog é um vlog onde eu vou levar vocês pra minha primeira consulta quando tiver digital. Porque eu estou muito, muito, muito feliz. Sério. E também contar o que aconteceu, né? Porque foi muito bafafá pra mim estar aqui. A gente tinha um tipo de pessoa que deixou tudo por cima da hora, né? Aí a gente sabia que a consulta ia ser hoje e tal, beleza. Daí ontem a gente ficou de conversar com o nosso amigo pra levar a gente de carro. Só que ele não pôde levar a gente de carro e a gente só fez isso ontem à noite, né? Já imagina. E hoje a consulta é 9h45, tá? Só pra você ter ideia. Aí, tranquilo de boas. Aí a gente pensou em mandar mensagem pra um outro amigo. Na verdade, que é um vereador que poderia ajudar a gente. E aí eu tava usando dados móveis do meu irmão e o celular do meu irmão descarregou e a gente não conseguiu mandar mensagem pra ele. Aí o celular do meu irmão não tá carregando, não tá carregando. E nada de passar na nossa mente de tirar o chip do celular do meu irmão e colocar no meu, né? Porque a pessoa dá uma burrice e não faz não. Isso era umas 9h. Aí a gente foi deitar, né? Porque tá todo mundo com sono. Daí a gente colocou o despertador pra 10h30, ver se o celular de jogo tava carregando. Pra ver se o nosso tal vereador tinha mandado a mensagem. Acordamos 10h30 e nada do celular do meu irmão tá carregado. Aí eu já fiquei desesperada, né? Tipo assim, meu Deus, e agora? Mas eu fiquei tranquila, tá morrendo só pra dormir. Aí meu pai falou assim, olha, de manhã, 4h da manhã eu vou lá no wi-fi e falo pra ver se ele respondeu. Daí meu pai foi, 4h da manhã. Aí tá bom. Aí meu pai chega lá e volta falando que o cara não respondeu e que meu celular tava cheio e não consegui abrir nem o WhatsApp. Aí eu já fiquei desesperada, né? Apaguei algumas coisas da galeria e tal. O WhatsApp abriu, tranquilo, tudo bonitinho. Aí o meu pai foi de novo. Não, só que nisso eu já tava meio desmotivada porque se o cara não respondeu é porque, né? Uma hora desce ele não vai conseguir achar um carro. Aí eu comecei a chorar, aí eu comecei a chorar, 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 chorar. Só que eu não tava só chorando, né? Eu tava orando a Deus, falando aí eu tipo assim, é minha consulta, é algo assim que pode, né? E a vida, e a moça disse que foi muito difícil conseguir a consulta pra mim, só pelo susto, tá gente? Nada particular. E se demorasse, ia demorar mais tempo e tal. Eu fiquei desesperada, eu comecei a chorar, orando a Deus. E eu falando assim, Deus, você sabe né? É muito importante pra mim, tá? Mas se não der pra ir hoje, tudo bem. Um outro dia você marca, vai dar mais certo e tal. Tá bom. Aí meu pai, depois que eu já tinha arrumado o celular, né? Que tava cheio, o WhatsApp abri. Meu pai foi lá. Quando meu pai voltou, que eu nem tava arrumada. Eu nem tava arrumada, tava tipo mal triste. Aí meu pai chega, se arrumou o estéril. Eu falei, não. Aí ele falou, consegui um carro. Aí ele falou, vai tomar banho, correr naquela coelhinha, escova-dente. E se levanta e pega a roupa. Me arrumei. Ó, eu peguei meus documentos. Minha irmã, minha prima, me ajudou. Eloá. Beijo, irmã, você é top. Aí a Eloá foi, pegou uma roupa lá pra mim. Eu nem sei que roupa que ela tinha colocado. Ela só me mostrou. Esse look vai ficar bom, esse look vai ficar bom. Aí ela pegou, ela pegou uma bolsa. E... Colocou todos os meus documentos, tudo bonitinho. Meu celular, tudo pá. Meu cartão, tudo, 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 tudo. E nisso eu tava fazendo baby hair no meu cabelo. Aí tá bom. Aí pra gente sair da roça, pra vir pra rua de Tancredo Neves, né? Que é onde eu moro. A gente teve que vir de moto. E pra trazer minha cadeira, gente, sério, foi horrível. Porque a minha cadeira, ela desmonta tudo bonitinho. Ela é monofló. Ela não é monofló. Ela tira as roda pá e tal. Só que ficou, tipo, muito ruim, né? Ficou me machucando. Mas deu pra gente vir de boas. O meu pai ficou com o braço dolorido. Depois eu vou mostrar pra vocês, pra ver se tem a marca. Que ele pegou a roda assim. Tá, aqui. Depois eu mostro pra você. Ele pegou a roda, amarrou as duas rodas no cadastro e ficou segurando na mão. Como se fosse uma bolsa. E eu fiquei atrás com o tronco da cadeira comigo. Mas, gente, deu certo. Aí eu cheguei aqui. Eu tava com uma bruxa de frio. Hum... Como é? Um capuz. Aí eu coloquei o baby hair. Desmanchou todo. Sorte que a minha irmã. Beijo de irmã de novo. Pegou o creme e uma escova pra fazer baby hair. Pra me retocar aqui no carro. Já retoquei de novo. Ah, tá. Tem outra coisa ainda. É... Eu tinha deixado o papel da marcação com a minha amiga que se chama da Alana. Beijo, Alana. Você serviu muito. Aí eu falei pra ela ter deixado o papel com o Rodrigo, que era o marido dela. Só que eu tenho um irmão chamado Rodrigo. Daí ela pensou que era o Rodrigo meu irmão. Deixou o papel com o meu Rodrigo e meu irmão. Aí a gente não sabia, né? Porque, como eu falei, tava sem wi-fi, tal, tal, tal. O sinal tava ruim. E o chip do meu irmão tava no celular dele e tava desligado. Nada de pensar em colocar no meu, né? Sim. Aí a gente achou o carro que a gente ia abrir, né? Que é esse aqui que eu tô. Que é da Secretaria de Saúde. Que o meu vereador Edivara conseguiu. Um beijo Edivara. Muito obrigada. E a gente tá aqui agora. Aí meu pai me deixou no carro. E foi lá buscar esse papel. Aí a gente já tá aqui. Tudo de boa. Tudo ok. Nada aconteceu. E eu tô muito ansiosa de verdade. Eu espero ter explicado direito. Porque eu tô muito ansiosa. Deve ser isso que eu expliquei. Tudo doido. Mas, gente. Foi essa a minha explicação. E, sério. Eu tô muito, muito, muito ansiosa. Meu coração tudo, 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 tudo. E uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Quem chora pra Deus tem resposta, tá? Eu não sei qual é o versículo. Nem sei como é que fala. Porque eu sou péssima para declarar versículos. Mas a Bíblia de Deus diz que se o meu povo se humilhar e clamar e chamar pelo meu nome, eu ouvirei, ensalarei a terra e não sei o que lá. Então, foi o que eu fiz. Eu orei pra Deus, apresentei as minhas condições, me humilhei e Ele me ouviu e providenciou tudo na última hora. E eu tô, tipo assim, chocada. Mas é isso, gente. Olha que lindo. Você está dando pra bem? Vou parar de falar e vou mostrar pra vocês como é que tá a viagem. Gente, imagina a ansiedade que eu tô. Tô muito, muito ansiosa. Olha aí, eu tô, sabe, coração disparado. E estamos aqui ainda na viagem. E eu tô muito, 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 muito ansiosa. Demais. Muito mesmo. lá, eu tô, muito ansiosa. Laura Mudei? Bonação Gente, aqui ó, como eu falei pra vocês que meu pai fez e ele amarrou as duas rodas e ficou segurando assim, como se fosse uma bolsa, entendeu? Agora eu vou desfazer o nó, né, porque daqui a pouco a gente vai sair, pra não dar mais trabalho. Gente, já cheguei aqui na arclínica, na policlínica, e a gente infelizmente chegou atrasado e vai ter que esperar o doutor atender as outras pessoas pra depois ir atender. E também a gente tá aqui, né? Ele disse que até 11 horas eles nos chamam, mas eu tô aqui esperando, tem muita gente. Mas pro doutor que eu vou passar, portopedista, duas pessoas na minha frente. Por enquanto, né, pode chegar mais alguém. Mas é isso, tô aqui aguardando com meu pai. Gente, a gente já tá aqui, ó, com a pulseirinha de atendimento e a gente já já vai ser atendido, tá bom? Eu vou ver se vai dar pra gravar algumas coisas, o médico falando alguma coisa, mas se não der, eu posso fazer nada. Eu vou ser atendendo naquela salinha 8. Então, gente, eu tô aqui já em casa. Eu não terminei de fazer o vlog, porque depois que eu entrei na sala do doutor, como vocês viram, eu tava muito ansiosa. Literalmente, eu entrei bastante ansiosa, mas quando eu saí, eu já não saí igual, eu já não queria gravar. E eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu que eu fiquei tão desanimada assim. Bom, a gente entrou na sala, como eu falei, a minha sala era a sala 8, né, consultório 8. A gente entrou, eu e meu pai. E nisso, o cara atendeu a gente super bem. O ortopedista, ele falou, oi, boa tarde, aí, o que vocês querem e tal. Não, mentira. Ele falou, oi, bom dia, e aí, senhora de Stephanie. Aí, ele perguntou o que manda. Daí, eu fui e levei meu laudo. Meu laudo aqui do Hospital das Clínicas. Dei pra ele, ele leu. Só que pra mim, ele leu igual a cara, juro. Aí, meus amores, deixa eu falar pra vocês aqui. Ó, aqui no papel, tá falando assim, o pedido da solicitação foi dia 19 de 10 de 2020. E ela veio pra minhas mãos de 25 de novembro de 2020. Eles chegaram pra mim esse documento dia 25 de novembro de 2020. Isso é a data que eu recebi o laudo de São Paulo. Daí, o cara falou assim, você faz a fisioterapia na sala das clínicas? Aí, eu falei assim, não, eu fazia há muito tempo atrás. Aí, ele falou assim, não, mas tá falando aqui que dia 25 de novembro, você fez a consulta lá. Que onda é essa, meu irmão? Então, eu ficando pra cara dele, assim, não, meu filho. Isso aí foi o dia que eles me enviaram lá o que eu pedi. Aí, ele, tá, eu já fiquei assim, seu homem não sabe de nada. Eu olhei pro meu pai, meu pai olhou pra mim e ficou tipo, ah, tá bom. Aí, ele leu, né, ele falou, tipo, tanta coisa assim, coisa de médica, não deu pra entender direito o que ele falou. Aí, meu pai falou assim, moço, mas ela tem chance de andar? Ele falou, friamente, não. Ele falou, friamente, não. Aí, eu fiquei tipo, eu já, não, eu fiquei tipo, mano, não, não é isso que eu quero ouvir, não. Pera, não é isso que eu quero ouvir, pelo amor de Deus, não. Tem alguma coisa errada, mas eu fiquei na minha, porque eu sou dessa. Se acontecer alguma coisa que eu fiquei em choque, eu fico parada, não faço nada. Eu fiquei tipo, parei no tempo, sabe, porque, como assim, eu não posso dar. Aí, meu pai, não. Aí, ele falou assim, deixa eu ver. Aí, veio pra mexer nas minhas pernas. Aí, ele disse assim, peraí, até que eu tô sentada. Aí, ele disse assim, ó. Essa perna aqui, ela sente, mas essa daqui, não. Aí, eu fiquei, oi? Eu não sinto minhas pernas, como assim? Porque, assim, gente, eu acho, eu falei pro meu pai, depois que a gente chegou em casa, eu falei assim, pai, eu acho que ele leu esses documentos. De que ano, gente, que eu fiz a fisioterapia lá? Gente, eu fiz a fisioterapia lá, quando eu tinha 4 anos de idade, 2005. Cadê? Em 9 do 6 de 2005. Tava com 4 anos de idade. Então, assim, ele pegou esses resultados, que realmente, posso dizer que... Eu não me lembro, né? Posso dizer que eu não mexia minha perna esquerda, que eu não tinha muito movimento. Mas, hoje em dia, eu já sinto, é totalmente diferente. Então, ele falou, essa perna, ela não sente. A esquerda, né? Aí, eu fiquei já olhando pra ele, assim, como me louco. Aí, tá bom. Ele foi e mexeu na minha perna direita. Aqui, eu mexo. Essa daqui. Aí, eu falei, tá sentindo? Eu falei, aham, tô. Aí, ele mandou fechar meus olhos. Eu fechei os olhos. Aí, deixa eu mostrar pra vocês como foi que ele pegou. Preto, tá? Ó. Aí, né? Mandou fechar os olhos. Ele pegou bem aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ele pegou aqui. E falou assim... Tá sentindo? Eu tô com o olho fechado. Tô. Aí, ele falou, aonde? Aí, eu fui... Peraí, deixa eu arrumar a câmera aqui. Aí, eu fui e falei assim, tá pegando aqui na perna. Aí, ele falou, aham, tá certo. Aí, eu fiquei tipo, você é louco, né? Só que, tipo, ficou uma loucura. Porque eu acho que nem ele tá entendendo nada. Aí, ele foi e pegou o CD. E começou a assistir o CD aqui também. É, assim, o que a de São Paulo me enviou. Que era o meu laudo. Daí, ele começou a estudar. Aí, eu falei assim, meu pai, eu quero assistir o CD. Aí, ele falou assim, calma, deixa eu ver. O homem vai ver, né? Aí, eu perguntei pra ele, assim... Tem alguma foto? Algum Raul X? Alguma coisa assim? É meu nesse CD? E ele falou que não, que não tinha quase nada, assim... Na verdade, tinha explicando o meu laudo. Só que eles já tinham resumido aqui no papel. Aí, eu fiquei... Tá bom, né? Na minha mente tava ao X, imagem dos cirurgias, fotos antigas do meu pé, não sei o que lá. Essas coisas, porque eu queria ver que eu não me lembro direito. Eu subi uma foto que eu perdi, eu não sei mais como é. Mas, enfim... Essa consulta foi uma das consultas... Ah, sim. Na verdade, eu tive uma primeira consulta, realmente, foi a minha primeira consulta no contorpedista. Se eu já fui quando era pequena, eu não me lembro. Eu era muito pequena. Então, assim, hoje já, com 20 anos de idade, foi a minha primeira consulta. E foi uma das piores. Não vou mentir pra vocês. E cada palavra que ele falava, você não vai andar, mano, aquilo me destruía. Sabe por que é você ver seus sonhos totalmente destruídos na tua frente? Eu tava me sentindo assim. Eu tava, tipo, não sei. Aí, depois, no final, eu comecei a chorar. Tipo, eu chorei. Eu fiquei, tipo, caindo nas lágras. Eu tava com a máscara. Peraí. Ela... Então, gente, eu peguei essa máscara aqui pra mostrar pra vocês. Eu não tava com essa, não. Era a maior. Porque a gente saiu na correria, como eu expliquei. E não deu pra pegar a máscara aqui pra... Peraí. Eu não consigo ficar com essa máscara muito tempo. Vou explicar pra vocês bem rapidinho, ó. Eu tava assim, né? A máscara quase aqui... Tapa no meu olho. Porque era muito grande. E eu comecei a chorar. Ele limpava aqui assim, ó. Só que... No final, ele viu que eu tava chorando. Porque meus olhos estavam muito... Calegi... Como é? Cheio de lágrimas. Ele começou a falar coisas que, pra ele, ele tava me motivando. Mas, pra mim, ele tava me desmoralizando. Entendeu? Ele começou a falar assim, que... Ele ia me mandar pro Sarah pra mim fazer a fisioterapia. Mas, eu... Ele não podia afirmar se eu podia andar. E ele também não podia me afirmar que eu não iria poder andar. Entendeu? Ele disse que, tipo, você não pode andar, mas também não pode dizer que eu posso... Que você não pode andar. Porque ele disse que é uma coisa genética. É uma coisa pra sempre. Que eu não tenho força, nenhum músculo que precisa pra ficar em pé. E não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, assim... Eu, literalmente, fiquei destruída. No mesmo momento, eu comecei a chorar. Eu já não queria mais gravar. Eu não gravei nada. Eu saí da clínica. Eu não vou nem falar o nome da clínica. Eu não vou nem falar o nome do médico. Porque não gostei. A clínica é top, né? A gente chegou um pouquinho atrasada. Esperou um pouco. Daí ele já chamou a gente, pá, tal. Foi tranquilo. Mas o profissional, assim, eu achei ele super... Não achei ele atêntico, sabe? Porque como é que eu leio um documento de uma pessoa? Ela tinha 4 anos de idade. Hoje ela tá com 20 anos. Obviamente que muitas coisas mudaram. Vento que ela não sentia, hoje ela sente. Água que ela não sentia, ela sente. Mover a perna que ela não movia, hoje ela move. Então, assim, é algo totalmente diferente. Minha perna era fina, hoje já tá grossa. Então, assim, há um movimento. Eu acho que ele poderia falar assim, ó. Eu não tenho profissionalismo nesse tipo de doença. Mas eu vou te caminhar pro Sarah, que aí eles vão te falar melhor, tal, 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 tal. Só sei que essa consulta foi uma das piores da minha vida. Por isso que eu não filmei, eu peço até desculpa. Até porque também isso foi o meu primeiro vlog. Eu achei até que eu fui bem no começo. E eu queria ir bem no final, só que eu não tava boa, não tava pronta, não tava preparada. Aí a gente saiu do consultório. O meu pai, eu fui falando assim... Ele não sabe nada de não, filha. Quem sabe é Deus, que a última palavra é Deus. E eu sou um novo tipo de pessoa que quanto mais a pessoa fala pra mim não chorar, eu choro. Entendeu? Se eu tiver triste, chorando, e você falar... Calma, Sarah. Vai passar. E aí eu choro, entendeu? Aí o meu pai vai começar a falar que eu tô me motivando, e eu chorando, limpando aqui com a máscara. E aquela agonia, e eu disfarçando pra você, não ver que eu tava chorando. Sabe aquela coisa que meu pai falando? Calma, calma. Mas tá tudo certo. Deus tá com você. Esse cara não sabe de nada. Deus sabe mais que o homem. Pá, tudo, tudo, tudo. Aí a gente veio com... Eu mostrei, né, o motorista pra vocês que ele tava vindo. E a gente veio pra casa, pra Trinquedo Neves, com mais duas pessoas, mais duas passageiras. E eu tava na frente, então assim, eu tava chorando. Aí quando meu pai entrou no carro, eu falei assim, pai, não fala nada sobre o que aconteceu, senão eu vou chorar. E eu não quero que todo mundo veja que eu tô chorando no carro. Daí, gente, foi horrível, horrível, horrível. Isso tava na minha mente, nossa, eu não vou andar, pra que eu vou fazer fisioterapia? Pra que eu não vou fazer mais nada, então? Ai, eu não vou andar. Não é que não andarem é o problema. É que pra mim, eu vou andar. Pra mim, eu vou fazer fisioterapia, pra mim ficar bem. Não é que se falar, ah, Estê não vai andar, Estê vai entrar em depressão. Não é isso. Se eu colocar na minha mente, se o médico, que realmente, que sabe, que falar pra mim com todas as letras de palavras, que eu não vou andar, tudo bem, tudo bem ele falar que eu não vou andar, mas o negócio é a pessoa não entender nada, ver uma data que me enviaram, achar que foi uma data de consulta, e aí eu já não acho normal, entendeu? Até porque, gente, juro pra vocês na minha mente, tá, que eu vou andar, porque o meu Deus falou que eu vou andar. Então, assim, é isso. Aí, eu tava no carro, e eu não tava conseguindo parar de chorar. Eu peguei a massa, fiz uma bolinha na massa, e fiquei colocando o meu olho assim, ó. Aí, eu falei assim, Deus, eu quero dormir. Ah, sim, aí tem o cara, né, que tava junto com a gente, tava me levando, ele falou assim, o nome dele é Melão. Ele falou assim, ê, amiguinha, tu não vai gravar a gente sair no Rio de Janeiro, não, é bonito. Aí, eu falei, não, não, eu não quero gravar mais, não, só foi o começo mesmo, tal. Aí, ele ficou, tipo, não entendeu, mas aí eu também não quis falar muito, porque senão eu ia chorar, gente. Eu tava muito sensível. Aí, eu falei assim, Deus, eu falei na minha mente, eu falei, ah, não, tá, gente? Deus, eu não quero chorar, por favor, me dá um sono pra me dormir e acordar bem. E daí, eu não tava conseguindo dormir, daí eu comecei a cantar uma música, Descansa, que é da Estela Laura, que eu comecei a cantar. Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada, tenha calma. E eu comecei a cantar essa música, e o sono foi vindo, mas eu cantei na minha mente, tá, gente? Tipo, amor de Deus, cantando na minha mente, dormi, acordei só em presença, criando neves, com a sensação de leveza. Eu tava me sentindo leve e feliz, porque eu não acordei pra vocês ainda. Mas, com tudo esse turbulento que aconteceu, com toda essa choradeira, com todas essas palavras negativas que o médico falou pra mim, Ele me deu um papel me caminhando pro Sara. Eu tô muito feliz, sério. Deus me fez enxergar a positividade das minhas lágrimas. Eu tava triste porque o médico falou que eu não podia andar. Mas era pra mim estar feliz porque ele me caminhou pro Sara. Isso significa assim que eu vou andar. Deu pra entender? Então, porque lá vai ter pessoa que sabe mais, entendeu? Sobre o negócio que eu tenho, deles eu vou me explicar direitinho. Foi isso que aconteceu nesse vlog doido que eu vi. Sério, gente, eu juro que eu não queria postar esse vídeo pra vocês. Mas eu vou postar porque é uma realidade e eu quero estar sempre me comunicando pra vocês. Desculpa a qualidade do seu, é porque já é de tarde que eu tô gravando. Então, eu não tô iluminária. Eu não tenho um nome assim de ficar na minha cara de iluminar, entendeu? Mas vai assim mesmo, esse é um vlog, não tô nem aí. E foi isso, gente, que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu, sinceramente, não sei se eu gostei. Eu gostei do começo. Daqui pra cá eu já não gostei porque foi um pouco triste. Nem todas as vezes acontece do jeito que a gente quer. E não é por isso que a gente vai desistir, né? Eu tava pensando, será que eu vou finalizar esse vídeo ou não? Falei, eu vou finalizar porque nem tudo são flores, né? Nem tudo que eu mando em redes sociais é alegria. Então, eu tenho que mostrar sem tristeza, sim. E coisas negativas, sim. Mas a única coisa positiva é que eu vou pro Sarah. Tá bom, gente? Tô muito feliz. Qualquer outra notícia sobre o Sarah, eu vou vir aqui falando pra vocês, tá bom? Pode deixar que eu vou estar uma blogueira de verdade. Mostrando tudo, 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 tudo pra vocês. Tá? Eu tô muito feliz porque agora vocês vão falando com uma... Sarah. Tá bom, nada bem. Na verdade, eu queria dizer paciente do Sarah. Mas é isso, gente. Um beijão. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever nesse canal maravilhoso. Ativar o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo meu. Porque, sério, eu voltei. Mas não foi de brincadeira. É de verdade. Beijos.